É o pique rosa esse aí, ou é o preto? Esse é o pique rosa. E o guainbé aqui tá? E isso aqui é a beleza. Tem que fazer uma proteção aqui ao redor. Quando a salve se selar um pouco de vingento, ela vem de cima pra baixo, né? Vem de cima pra baixo. O Tarzan? É, aqui é o Tarzan aqui. Tarzan do Mato Grosso.